Oi gente, tudo bem com vocês? Olha quem tá aqui comigo, Isa Pompeu. Gente, essa menina toca muito, cara. Me ensina a tocar violão. Promete. E hoje... Iremos gravar. Ela não para de rir, gente. É impossível gravar com essa menina. Hoje a gente vai gravar a música Espírito Santo da Priscila Alcântara. E a gente espera que vocês gostem. Beijo. Espírito Santo É incrível como me sinto quando invado o meu ser Não dá pra explicar a vontade que tenho de chorar Quando meu coração arde com tua presença Quando entro na casa do pai, me esvazio de tudo Pra que você me encha com apenas o que é seu Nada que vem de mim quero manter Sou ser humano, mas escolho hoje viver Pelo espírito, escolho estar na casa do pai Selando um novo tempo, vivendo um novo Eu prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado O Espírito de Deus vem inundar o meu ser Espírito Santo, é incrível como me sinto quando invade o meu ser Não dá pra explicar a vontade que eu tenho de chorar Quando meu coração arde com tua presença Quando entro na casa do pai, me esvazio de tudo De tudo com apenas o que é seu Nada que vem de mim quero manter Sou ser humano, mas escolho hoje viver Pelo espírito, escolho estar na casa do pai Selando um novo tempo, vivendo um novo eu Eu prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado O Espírito de Deus vem inundar o meu ser Sou ser humano, mas escolho hoje viver Sou ser humano, mas escolho hoje viver Pelo espírito, escolho estar na casa do pai Selando um novo tempo, vivendo um novo eu Eu prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado O Espírito de Deus vem inundar o meu ser O Espírito de Deus vem